E Ednei, é importante a gente falar para a população que o imposto não é pago só para quem declara imposto de renda, porque muitas vezes as pessoas têm essa confusão, que quem paga imposto é quem declara imposto de renda. O imposto está embutido em cada item, no arroz, no feijão, na alimentação dos itens. Então se a gente reduz a máquina, diminui, acaba com o fundão, que é um absurdo você distribuir dinheiro para partido político, você reduz os privilégios, se todos os deputados não andassem mais com o carro oficial, se não tivesse auxílio moradia, a gente reduz a máquina e diminui, tem a possibilidade de fazer uma reforma tributária para daí reduzir o imposto para todo mundo na hora de comprar um bem de consumo. Então tem aqueles comparativos, Brasil e Estados Unidos, por que o celular custa mais caro aqui e nos Estados Unidos é barato? Por conta disso, o Brasil é muito inchado, a máquina exige muito dos brasileiros. A máquina pública. Então se a gente conseguisse reduzir os privilégios, reduzir dinheiro de fundão, a gente consegue reduzir a máquina e consequentemente para a população fica tudo muito mais barato.